Depois de quase 20 anos, a Guarda Municipal de Campos deve receber novos agentes a partir de 2024. O concurso para a corporação tem sido um dos mais procurados pelos concurseiros. E uma pergunta vai ser muito importante. O que faz um Guarda Municipal? De maneira constitucional, a Guarda atua na proteção dos seus bens, serviços e instalações municipais. Quando a gente fala em serviços, tem uma abrangência muito grande. Tudo, qualquer serviço dentro do município, a Guarda está ali atuando na sua função de segurança pública. Nós temos as instalações municipais, que são de competência dos Guardas Municipais, é lá e proteger. E as instalações, os bens, os serviços e as instalações. E ali a gente tem diversos grupamentos e ações que estão preparadas para poder atuar nessas frentes. Os 195 novos guardas que vão atuar na corporação a partir de 2024, vão receber num primeiro momento capacitação de policiamento preventivo e ostensivo, além de capacitação ligada à fiscalização de trânsito e também ordenamento. Mas as atribuições dos agentes também abrangem outras atividades. Tempo em tempos, a Guarda Municipal, mesmo o agente estando trabalhando nesses grupamentos, eles têm que passar por qualificação para se manter nesse grupamento. Que nós queremos agentes preparados, equipados, treinados para poder melhor atender a nossa sociedade. Da mesma forma, é o ingresso. Para esse agente ingressar nos grupamentos, ele vai ter que passar ali por dois meses de atualização e capacitação, para depois ele vir a trabalhar com os equipamentos e nas ações direcionadas para as suas funções. O GOI, para o GOC, para o grupamento ambiental, para a ronda escolar, para o GPS, todos esses grupamentos e unidades precisam de ter uma capacitação além do curso de formação. Todos os agentes passam por treinamentos específicos. No GOI, Grupamento de Operações Especiais, os guardas se preparam para situações de extremo perigo, onde é recomendado o uso de armas não letais. Recentemente, nós tivemos uma incursão lá no Morro do Cristo, em Itaperuna, que foi uma solicitação do 29º Batalhão, para que pudéssemos estar fazendo essa incursão. Na ocasião, foi apreendido muita quantidade de entorpecentes, armas, colete e etc. E vários foram apresentados na DP de lá de Itaperuna. A guarda municipal, que atua em campos, também pode romper limites entre cidades. O GOC, Grupamento de Operações com Cães, dá apoio a toda a região. Entender a parceria com o animal é quesito essencial para atuar neste grupo. Dar suporte para o Iron é o maior objetivo do agente Neto. Primeira coisa, amar o cachorro como a si próprio. Porque o cachorro vai se tornar como uma parte integrante do seu dia a dia, dentro aqui da instituição. Então, você tem que cuidar dele como se cuidasse de si próprio. Amar o cachorro de tal forma que você não possa deixar esse cachorro deficiente em qualquer tipo de necessidade. Há uns dois meses atrás, o nosso K9, Baru, um pastor holandês, em solicitação da polícia civil, em conjunto com a polícia militar, no distrito de Travessão, apreendeu aproximadamente 382 pinos de cocaína, fora alguns materiais também de maconha. Foi uma apreensão recente que aconteceu aí, graças a Deus, o nosso grupamento teve bom êxito juntamente com as outras forças de segurança. Na guarda, o futuro agente também vai aprender a lidar com animais silvestres. Deste ano, o GAN, Grupamento Ambiental, resgatou mais de 550 no espaço humano. E o ano passado, tivemos aí o total de resgate de 428. O que significa? A população está ligando aí, pedindo aí para fazer esse resgate de animais. Porque antigamente era difícil, a população está aí ligando muito para animais silvestres, que hoje estão muito conscientizados sobre a questão de animais silvestres. Então, onde eles encontram os animais silvestres nas ruas, dentro de residências, estão ligando para fazer esse tipo de resgate. Nós temos um telefone específico no grupamento, onde a gente está aí atendendo os solicitantes a questão de resgate de animais silvestres. O telefone é 981-0575-58. Isso aí é para a gente estar aí fazendo o resgate de animais silvestres quando a população precisar. Existem também outras atividades dentro da corporação, como músicos e ronda escolar. Cenário que aponta para o concurseiro que a maior questão para entrar na guarda é se preparar, principalmente para servir.